Amigos, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria de dar um recado super rápido e fazer um convite especial aqui pra todos vocês. Esse sabadão à noite, às 20h da noite, isso aí, 8h, teremos o Desafio Venglory Grande Final, com confronto entre a Betalha Esportes e Glory Squad. Será um grande confronto com partidas melhores de 5. Se empatar 2x2, iremos pro quinto jogo. A equipe campeã irá levar pra casa 4.500 Ice, além de 3 gamepads da Ipega também, que foram oferecimentos da Super Evil Megacorp Gearbest. Enquanto você assiste essa grande final, terá a oportunidade de ganhar Ice, isso aí. Durante a live irei fazer alguns sorteios de Ice, então, conto com a sua presença, anota aí no seu caderno, no seu celular, no seu PC, na sua agenda. Sabadão à noite, 20h da noite, horário de Brasília, horário de verão. Você pode estar assistindo a grande final aqui no nosso canal no YouTube ou no nosso canal na Twitch TV. Pra assistir aqui no YouTube, é só clicar aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações no sininho, pra você ficar ligado aí quando a live começar. E também é muito importante que vocês nos acompanhem na nossa página lá na Twitch TV. O link está aqui na descrição, o primeiro link, corre lá e vem nos acompanhar lá também. Iniciamos o Desafio Venglory com o pé direito, com mais de 630 espectadores. Vamos tentar ultrapassar esse número nessa grande final. Então, conto com seu apoio e sua presença pra conseguir ultrapassar os 700 espectadores nessa grande final. Recado dado, convite feito. Então, agora, vamos direto pro vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vim trazer um vídeo aí com um tema que eu já deveria ter feito antes há muito tempo aqui no canal, acabei não trazendo. E por conta disso, muitas pessoas não têm essa informação. Então, pensei antes tarde do que nunca. Então, hoje, vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse assunto que é o histórico de partida do Venglory. Antes de tudo, ganca seu like aqui abaixo. Isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui no YouTube. E, além disso, ajuda a ferramenta do YouTube a sempre te indicar vídeos aqui do canal. Então, já ganca seu like no início do vídeo. Aproveita e compartilha também com seus amigos. Tem a opçãozinha aqui abaixo, aqui acima, pra você clicar e compartilhar diretamente em suas redes sociais. Claro, se essa é a primeira vez que você está visitando o canal, clica aqui abaixo nesse botãozinho vermelho. Descrever-se e faça parte aqui da família. Aproveita e clica também nessa engrenagemzinha ao lado, no sininho. Assim, você será notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, pessoal, é o seguinte. Muitas pessoas têm dúvidas se é possível ver o histórico de partida ou ver o histórico de partida de outro jogador pra poder ver qual foi a build que ele utilizou, qual foi o resultado do jogo. Analisar cada um dos números da partida. Infelizmente, hoje em dia, o VG ainda não tem essas informações como temos em outros jogos. Como, por exemplo, no CSGO, como eu já falei aqui antes. O CSGO, ele salva suas últimas partidas, se não me engano, foi suas dez últimas partidas. Ele deixa registrado e você pode até dar replay e assistir aquelas partidas como se estivesse jogando em tempo real. Diversas câmeras, assistindo as câmeras dos outros competidores durante a sua partida. Porém, isso pesa bastante no jogo e atualmente ainda não temos no VG um sistema assim. Acredito que futuramente possa ser, sim, acrescentado um sistema onde você possa assistir as suas partidas ou talvez ver apenas o histórico da sua partida ou da partida de alguém que jogou com você, de um amigo, de alguém da sua lista de amigos. Porém, meus amigos, não se desesperem. Tem uma forma de você poder analisar os detalhes das suas partidas, das partidas dos seus amigos, de partida de alguém que você admira, um jogador profissional do eSport, alguém de outro servidor, todo mundo, qualquer jogador atual do VG, você vai poder assistir os últimos jogos dele. Não assistir, na verdade, correção. Você vai poder analisar as informações daquele jogo, quantidade de farm, quantidade de morte, eliminações, a build, tudo mais, o ranking atual do jogador. Todas essas informações você vai conseguir ver. E você consegue fazer isso através do site vgpro.gg. Essa não é uma novidade. Já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo. Porém, veio uma demanda grande de novidades, muita coisa em relação ao VG. E eu acabei esquecendo de fazer esse vídeo para vocês. E muita gente ainda não sabe disso. Então, vamos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam chegar até o site vgpro.gg e poder analisar todas as informações que vai ajudar, sim, os jogadores a saber qual build meta, qual build deve fazer, qual build que os jogadores profissionais estão fazendo. Afinal, são essas que temos como referência. É copiar a build de quem manja, né, pai? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o site, mostrar como funciona, explicar um pouquinho sobre ele. É muito bacana. Vale a pena demais dar uma conferida. Bom, esse daqui é o site. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona aí para vocês já terem um bom entendimento sobre ele. Chegando aqui, vai ter a barra onde você vai procurar o jogador pelo nome dele, o nick, para ser mais exato. Você precisa digitar esse nick da forma exata como está no jogo. Se tiver um traço ou uma letra maiúscula, minúscula, número, não sei, você precisa digitar. Então, coloca o nick aqui da forma correta. Logo após isso, você vai clicar nessa ferramentazinha aqui ao lado e ele vai abrir os servidores. Aqui você vai clicar no servidor do jogador que você quer ver. Se for no caso, no seu servidor, se você é do servidor brasileiro do SA, você vai clicar aqui nesse penúltimo e vai acessar o nosso servidor, digita seu nome e é só botar pesquisar, seu nick na verdade. Se você quiser pesquisar sobre outro jogador como o da NA, é só digitar o nick dele e selecionar NA. Isso é bem simples e espero que todo mundo já tenha entendido essa parte aí. Aqui abaixo já tem meu nick, Jeff Oliver, porque ele vai mostrar as minhas últimas pesquisas. Então, já está aqui de cara minha última pesquisa. Descendo logo abaixo aqui, você já vai ver o histórico dos prós, dos profissionais, o histórico dos últimos jogos de jogadores profissionais do mais alto nível. Então, de cara aqui você já vai encontrar o histórico das partidas deles aqui, qual foi a build que eles utilizaram. Inclusive, temos aqui o Flash X que jogou há duas horas atrás com a Kete. Ele fez uma build aqui bacana com um eco, contrato também, fez um clockwork, uma fonte. É uma build interessante. Você pode clicar aqui e analisar com calma essa partida dele, como estou fazendo nesse momento. Apenas um clique e já vai carregar aqui mostrando o rank dele atual, mostrando todas as informações e tudo mais. Só dá uma guardada aqui para mostrar a arte do rank. Está demorando um pouquinho, mas já já vai mostrar. E está aí, na verdade está mostrando a foto dele. Jogadores profissionais, grande maioria deles, tem foto aqui já no próprio aplicativo. Quem não tem vai aparecer ali, no caso, o rank do jogador. Eu não tenho foto aqui, então no caso vai aparecer o meu rank. Está mostrando também de qual equipe ele pertence, qual o papel dele nessa equipe. No caso, ele é o capitão. Ele pertence aos Estados Unidos, então o servidor dele é o SA. E aqui vai mostrar todas as informações, como o percentual dele de vitória, o KD. Os resultados recentes aqui também, heróis mais jogados. Ele está jogando muito com o Ardan, o Shaw Walker, a Gracie e também com a Kate. Ele está jogando demais com esses personagens aí. Vamos voltar aqui para o início, porque tem mais algumas informações bacanas para mostrar. Além, claro, dessa daqui, que é o histórico dos profissionais. Vamos descer um pouquinho aqui, porque tem também a estatística global. Aqui ele vai mostrar todos os jogadores mundial. Esse aqui é o rank global e vai mostrar os jogadores que estão nesse rank. Quais são os melhores jogadores, quem está nessa lista. Inclusive, tem bastante jogador brasileiro, como o Mirotic também aqui, que está em décimo mundial. Vamos descer aqui um pouco mais e ver se tem mais alguém aqui que eu conheça que seja do nosso servidor. Aqui, tem. Em 25º, tem o seu muster ali. Não é brasileiro, mas é do nosso servidor. Vamos ver se tem mais alguém que eu conheço aqui. E parece que não. Do nosso servidor aqui, eu não conheço mais nenhum, pelo menos não, desse top 50. Agora, vamos voltar aqui, porque tem mais coisas que dá para mostrar aqui, que é muito interessante. Já passamos aqui para o histórico dos profissionais, a estatística global. E aqui tem a taxa de vitórias por região dos heróis, mostrando aqui a taxa de vitória do Reza, do Scarf, tudo mais. A taxa de seleção por região também, os heróis mais selecionados e tudo mais. O mais selecionado e o menos selecionado também. Vamos descer um pouquinho mais e é isso. Aqui já acabam as informações. Vamos fazer uma pesquisa aqui rápido. Vamos digitar meu nick, Jeff Oliver. Vamos dar uma pesquisada nas minhas últimas partidas. Selecionar o servidor que já está aqui no SA. E agora é só clicar aqui em pesquisar. E aí ele já vai carregar as minhas informações dos meus últimos jogos, tudo mais. As pessoas que eu mais joguei, meu rank atual e tudo mais. Vamos lá. Aqui de cara ele já vai mostrar o rank. Como não tem falta, ele mostra o rank no lugar. E está aqui atualmente, estou no Vinglorious Bronze. E aqui está mostrando também os heróis mais jogados. Eu joguei recentemente bastante com o Adam, claro. Não é isso que maneira, estou jogando direto. Vox, que é o dono do jogo, gosto demais. Estou sempre jogando com ele. O Finn e o Glaive. Na verdade, o Glaive faz um tempo bom que eu não jogo, cara. Na verdade, porque eu não estou jogando tantas partidas assim por semana. Então, partidas de semana passada vão estar registradas aqui. Esse é o meu percentual de vitórias geral. Vamos botar aqui ranqueadas. Ver qual é o meu percentual de vitórias e derrotas. Então, venci 55% das partidas ranqueadas. E meu KD é de 2.2. Aqui está mostrando os heróis mais jogados por mim. Eu jogo bastante com o Arda, Vox, Finn, Glaive, Lace. E clicando aqui você vai ver mais. Então, vai ver aqui Shawau, Ketaka, Ozo, Lorelai, que também estou jogando demais. E Sky. E aqui mostra também as funções mais recentes. T-Lane, Jungle e Support. Na maioria, estou jogando ali como suporte. Foram 37 jogadas. Essas últimas partidas, 37 foram jogadas aí como suporte. Eu estou me definindo nessa posição. Estou gostando demais de jogar como suporte. Aqui também mostra os jogadores que você jogou recentemente. Com quem você mais jogou recentemente. Ciumento foi o jogador que eu mais joguei. E ao lado mostra também porcentagem de vitórias com esses jogadores. O Vitor, o Tamura, o Adroid Game, fã também parceiro aí do canal. Joguei algumas partidas com ele aí nas suas lives. O Rumbis, a Queen. Aqui também mostra os lados que eu mais jogo no decorrer do dia. E também tem minhas últimas partidas que era isso que eu queria mostrar. Afinal, esse é o título do vídeo. Histórico de partidas. É isso que queremos ver. Aqui tem uma partida ranqueada que perdi esses dias. Antes dessa derrota também teve essas duas vitórias logo em seguida. Uma delas eu fiquei aqui com o frag perfeito onde não morri. Então sempre que você não morrer ele vai mostrar ali que foi perfeito. Mostra as assistências, tudo mais. Aqui mostrou mais uma partida que eu perdi. Outra que ganhei, mas foi privada. Casual, casual, casual. Vamos ver se vai mostrar alguma partida antiga. Tem essa ranqueada aqui também de Taka. Eu estava com o Vitor e o Viner também. Vamos dar uma conferida nela aqui. Você pode dar um clique nessa partida e você vai ver as informações sobre isso. Começando já lá no draft. Você pode analisar como foi o draft. Podemos analisar também aqui as builds utilizadas nesse jogo. Só dando um clique. Aqui você vai poder ver. Aqui você pode observar qual foi a fórmula. Aqui você pode ver também como foi que evoluí as habilidades. Qual habilidade eu evoluí primeiro. Qual foi a segunda, a terceira. Comecei evoluindo a primeira habilidade. Peguei a segunda, já que a Ultimate Ender não estava disponível. Aí foquei apenas a primeira nos dois níveis seguintes. Voltei para a segunda, enquanto a Ultimate não estava disponível. Assim que peguei o nível 6, peguei logo a Ultimate. Depois disso dei foco para a primeira habilidade. Ativei também, maximizei a Ultimate. Peguei a segunda, já que a primeira já estava maximizada. E finalizei maximizando a Ultimate. Então foquei em maximizar a primeira e a terceira habilidade. Abaixo você vai ver a build. Vai ver exatamente como foi que fiz a construção. E em qual momento do jogo comprei. O momento que comprei Infusion, o momento que comprei bota e tudo mais. Eu fechei a primeira bota aos 6 minutos do jogo. Sei, demorei um pouquinho. Eu fechei o Tencil ali um pouco antes. Fechei aos 6 e 9. Na verdade, comprei o Tencil junto com a bota. Demorei para ir para a base. Estava farmando muito. Eu estava apenas com a faquinha e a pistolinha ali no início. E demorei para ir para a base. Quando fui, fechei o Tencil logo de cara. Peguei a bota. E aí fui encaminhando a build. Pegando reflexos ali para garantir. Então esse é o vídeo de hoje. Não é nenhuma gameplay. Mas eu acredito que é um vídeo interessante. E é bacana. Esse site é o melhor para você poder analisar esses números. Sem dúvida alguma. Então vale muito a pena você conferir. O link está aqui na descrição. É o primeiro link. Vai lá, dá uma conferida. Você pode agora conferir os seus históricos de partida e tudo mais. Sei que muita gente já sabia disso. Mas eu nunca fiz vídeo para avisar as pessoas. Muita gente não sabia. Se você é uma dessas pessoas que não sabia. Cara, ganha o like. Comenta aqui abaixo e compartilha esse vídeo. Se for novo no canal, já sabe né pai. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ativa as notificações no sininho. Isso também é muito importante. Para o YouTube sempre te notificar que saiu vídeo novo. E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal. Inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Então é isso jovens. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.